Começou a contagem regressiva para você sair de Chevrolet Zero. 100 horas de vendas Chevrolet. 4 dias para aproveitar o plano Chevrolet do seu jeito. Você escolhe quanto quer dar de entrada ou o número de parcelas que quer pagar ou ainda o valor das parcelas. Chegou o Onix, o lançamento mais inovador da categoria. Venha conhecer, são só 100 horas. Passe numa concessionária Chevrolet, mas ó, essa promoção passa voando que nem o feriadão. Chegou o Onix